Meus queridos, saiu na Autosport a lista com os 10 SUVs compactos com maiores porta-malas disponíveis à venda no Brasil. Vem comigo para a gente conhecer essa lista de cima para baixo? Décimo colocado, Honda HR-V com seu minúsculo porta-mala de 354 litros, tá? O que eu achei muito bonito, a proposta dele é legal. Acho que deixa um pouquinho a desejar no motor, mas não vem ao caso, né? Na versão aspirada. Logo em seguida, com 355 litros, o Peugeot 2008. Outro que tem um porta-malas pequeno também é o T-Cross, 363 litros, né? Mas ali eu vi que dá para ampliar o espaço para 420 litros se você ajustar a inclinação dos bancos e fica ali um porta-malas bacana daí. Logo depois vem o Fiat Pulse com 370 litros de porta-malas, por ser um SUV compacto bem compacto, se a gente for ver, né? O porta-malas dele também é um porta-malas ok. Tracker me pegou de surpresa, confesso que achei que fosse maior, 393 litros. Logo depois, Volkswagen Nivus, esse carro que é simplesmente lindo o carro. Vem com porta-malas de 400 litros aí. Para quem tem uma família de quatro pessoas, já dá para se apertar dentro e conseguir viajar com um espaço ali para as bagagens já um pouco melhor. Hyundai Creta na quarta posição, 422 litros. Na versão anterior era 431, já um porta-malas bacana também para uma família de quatro pessoas. Maravilha. A surpresa da lista, Nissan Kicks, gente. Não tem ali 432 litros, mas assim, confesso que olhando o carro imaginei que fosse bem menor. Na segunda colocação, Renault Duster, pessoal, com 475 litros. Não sabia que era todo esse espaço baita de um porta-malas, 475 litros, dá para você carregar muita coisa. E o líder absoluto na categoria, pela medição ali, medição mesmo igual os outros foram medidos, 516 litros do Fiat Fastback. A Fiat usa outra medição que fala de 600 litros, que é a medição por litros mesmo, litros d'água, vamos falar assim. Mas a medição correta que todas as marcas praticamente usam é essa daí, 516 litros. É muito espaço, principalmente pela disposição ali que você pode estar abrindo a tampa e tem uma boca ali grande para poder estar colocando. Tem um vídeo meu ali mostrando, usando o porta-malas do Fastback inteiro, como cabe muita coisa. Beleza, pessoal? E aí? Comenta aí se você já sabia que esses carros tinham essa litragem de porta-malas. Se você está pensando em comprar um desse, analisa bem, vê qual que encaixa melhor que o teu perfil para você não fazer uma compra errada. Abraço a todos vocês.